O dia do estagiário foi marcado com debate na PUC Goiás Acadêmicos e docentes debateram a importância dessa etapa na formação acadêmica O evento transmitido pelo Youtube da PUC Goiás foi promovido pela coordenação de apoio ao estágio, monitoria, egressos e empresas juniores Os agentes de integração são grandes parceiros da nossa instituição Eles são os mediadores no qual tentam e levam esses estudantes para os campos de estágio Então a ideia de fazer essa mesa redonda com esses agentes é justamente divulgar essas ofertas de estágio Principalmente o estágio não obrigatório que compulsoriamente ele é ofertado por meio também de uma bolsa Ou uma contrapartida ofertada pelo campo Então a gente quer mostrar para o nosso estagiário, para o nosso estudante que será um futuro estagiário Que os agentes de integração eles fazem justamente esse papel de mediar a inserção desse estudante Nas vagas de estágio em diferentes campos dessa prática Também participaram do encontro representantes do Instituto Elvaldo Lodi, o IEL, do Superestágios e do Núcleo Brasileiro de Estágios Algumas das principais instituições que mediam o acesso dos estudantes ao ambiente de trabalho Embora seja uma data importante para a comunidade acadêmica, não há muito o que se comemorar Segundo o Núcleo Brasileiro de Estágios, o mercado para aprendizes encolheu 92% de 2019 para cá E a gente sabe bem o motivo, a pandemia do novo coronavírus A expectativa é de que agora, com o avanço da vacinação, que as oportunidades aumentem novamente E para conquistar uma vaga de estágio, a dica é estar atualizado A gente tem falado muito nas real skills, que são as habilidades reais que aquele estudante precisa desenvolver E para se consolidar nesse momento, nesse campo Principalmente aí a questão da proatividade, de buscar essas novas ferramentas Não só tecnológicas, mas as de comunicação, falar com propriedade Ter uma desenvoltura nas relações sociais Eu não trabalho sozinho, eu não vivo sozinho A pandemia mostrou muito isso para nós Eu preciso saber lidar com o outro Nas suas diferenças, nas suas capacidades E sempre desenvolvendo aí as habilidades e competências que a gente pede tanto E que esse aluno desenvolve no decorrer da formação acadêmica E depois de conseguir a vaga, aproveite Hoje, mais do que nunca, a gente precisa de uma rede de contatos Uma rede de apoio no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, acadêmico E a presencialidade, ela fortalece essa rede E a presencialidade, ela fortalece essa rede de contatos